Estes pássaros super coloridos são os convidados de honra em uma mostra de animais em Mumbai. Milhares de pessoas já apareceram para ver as aves, que juntas somam mais de 50 espécies diferentes. Um casal de pássaros com pedigree pode custar até mil dólares, e a Índia é um ótimo país para este mercado. Muitos desses bichos são de espécies protegidas mundo afora, e a lei indiana protege apenas os pássaros locais, o que faz o mercado de aves caseiras aquecer no país. Contrária à prática, a presidente do PETA na Índia afirma que manter os animais em casa é crueldade. Mas nem todos concordam com ela. Criadores acreditam que os pássaros vivem felizes e se forem bem cuidados. Quando você diz crueldade, crueldade é que você não tem comida, você não tem água, você não tem água, você não tem água, você não tem uma pequena cadeira, isso é crueldade. Quando um pássaro está sentindo, pássaro, pássaro e falando, é feliz.